Fala galera, novamente aqui é o Tiger, o cara controverso, filho de Anakin com Darth Vader, de Jailson com pai de família, descendente de filha da puta, e é isso aí né, eu só tava desamado, essas porra tudo que eu invento né cara, porque eu sou um cara que inventa coisas, quem não sabe vê o último vídeo aí, isso aqui é mais um gameplay galera, e agora, tá valendo vilão nessa guerra civil dos heróis de Cortex-Comando, pra quem não sabe é o mod que eu criei pro jogo Cortex-Comando, e eu vou disponibilizar daqui uns tempos aí, pra baixar lá no site de mods lá do jogo, então agora vai valer o herói tá pessoal, e tá como sempre aqui com o Arsenal, porque ele gosta de apelar né, porque ele sabe que eu me fordo com essa porra de fuzil dele aí, ó, é um covarde né cara, então merda, só que o meu amigo Felipe tá galera, eu sou um carinhoso com ele também né, eu chamo ele de merda, tudo isso aí que vocês estão ouvindo aí, hummm, e aí tá ardendo essa bundinha? Ah não tá, o que que tu vai fazer velho? o que que tu, ah, então merda, ai caralho, que lindo meu Deus, que lindo cara, ai que delícia, então vai, agora eu não tô mais aqui não hein, vou sumir, ele tá tentando descobrir galera, já que eu tô, ele não vai saber, um, merda, um, dois, otário, pô, que isso cara, o que aconteceu? acho que tá quase voltando em tuca, não tem problema não, tá na hora dos vilões, tá na parada, tá não, pessoal, lembrando que é fase beta, tá pessoal, esses aqui eu não mexi neles ainda, nem vou botar na primeira parte do mod, eu tô testando muita coisa neles ainda, mas tá aqui, vamos brincar com eles enquanto ele, do jeito que eles estão aqui, sabe que não vai fazer, não vai velho, não vai fazer velho, não é assim, tem que respeitar velho, paladino aqui cara, então vem, e cara, batalha das espadas, o escudo também é impenetrível, ó, o que é esse teu focinho, de cima do teu pescoço, seu boate, vem mais, traz aí, traz os teus brabão aí, ih, agora fodeu, não sabe nem voar, tá igual o libélula, se libélula, nem herói ele é, sabe nem voar, ó, você voar, tá legal, tá legal, tão cruz, que é um super-herói, entenderam a referência, esses moleques, moleque nasceu em 2000, eu nunca vi esse filme, eu vou descobrir que um cara, que é um homem pássaro, que não sabe voar, cadê tu, bota a cara aí, pra gente brincar um pouco, hum, você tá se esquecendo de uma coisa, fi, eu uso todas as armas do personagem, tu não, pessoal, a proximidade tá difícil, vou usar um teleporter de grife aqui, tarararã, ô ô ô ô ô, ai, quase cara, não, puta que merda, maluco, que isso cara, paladino não pode morrer não, então tá bom, então tá bom, eu vou te levar a sério agora, deixa ele galera, deixa ele comigo, deixa ele comigo, vou te levar a sério agora, ó, otário, não pega no meu escudo, não me empurra, caraca, maluco, como que você, tá com a puta que, problema não, otário, otário, entra pra dentro, vai, vai, e ó, que delícia, puta que pariu, pega outro vilão aí, pega o, pega o enxame, e eu tô viajando, o que, se ligado, olha lá, que delícia, olha lá, frenético, então vem, vem, não tem nem de você, cara, meu direito é não falar com ninguém na frente das câmeras, tá legal, tá legal, tá legal, tá legal, que desafio, cadê, caveirinha, caveirinha, tá, tá morada, olhinho vermelho dele, não vai, velho, não vou deixar, ih, tu não tem nada pra empurrar não, ih, que isso, caraca, velho, que que foi isso, que isso, cara, velho, eu sei voar, tu não sabe não, o pé, ó, e ele é forte, tá bom, essa armadura dele, eu vou modificar, hum, entrei, hum, caraca, cara, é maligno, meu irmão, que delícia, puta, ele, acho que quebrou, desestabilizou meu voo, hum, toma aí, no teu polo aí, tu, ó, 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 não vale, não vale essa arma, ah, ah, então vai, pra finalizar, overdrive versus overdrive, é, pra quem não sabe, todo personagem tem uma arma suprema, tá, que a gente não costuma usar muito, porque eu ainda não botei um sistema nela que, um delay legal aí, pra não ficar usando toda hora, né, então é o dele contra o meu, vambora, ai, tomou, tomou, tomou não tem problema não, porra, cê de vida, toma um porra, nooo, se matou, cara, porra, perdi, tan, é isso aí, galera, até o próximo gameplay, quem gostou do mod, pede aí, galera, pede na descrição, eu quero um mod mesmo, incompleto, me manda aí uma versão, antes de todo mundo, cês entenderam, valeu, a mãozinha dele, caralho, cara, tá gravando essa porra, caralho, puta que pariu, cara, puta que pariu, cara, olha a mãozinha dele, porra, Londinho Chang é a maior, velho, caralho, puta que pariu, não dá, acabou, não tem condição mais, olha lá, tá sozinho, a manheta, velho, acabou, acabou, chega, chega, valeu, galera, cês tem 12 anos, nem nada pra tá assistindo essa porra, valeu, valeu,